Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai começar a falar sobre regra da cadeia para funções de duas variáveis, aqui em cálculo em várias variáveis. Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar essa aula com um exemplo bem simples de cálculo 1. A gente quer encontrar a derivada da função x². Então, a gente quer encontrar a derivada do y em relação à variável x. E aí, a gente pode usar só a regra do tombo aqui, né? O 2 cai multiplicando, fica 2x. Beleza, então, isso aqui é a derivada de x² normal, assim, nada aconteceu de diferente. Agora, e se por acaso o x dependesse de outra variável, uma variável t, que é o parâmetro aqui? Lá na aula de curvas parametrizadas, a gente viu que a gente pode ter o x e o y ali normais, só que eles podem depender de mais um parâmetro, ou seja, o x pode variar de acordo com 2t, enquanto o y varia com t². Então, a gente pode ter as variáveis x, y, z variando de acordo com outro parâmetro. E se isso acontecer, como que vai ficar a derivada da função x²? Bom, então, aqui a gente tem a função x², só que o x, ele não é simplesmente, ah, x, pronto. Não, para ele se definir, para ele mostrar quem ele é, ele está dependendo de um parâmetro t. Então, o x fala, ó, não sou simplesmente x, eu sou 2t². Ele está dependendo de outro parâmetro aqui. E aí, a gente quer encontrar a derivada do y em relação a esse parâmetro t. Como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente não tem um acesso direto do y ao t aqui, né? O exercício não falou para a gente, ah, y é igual a t alguma coisa, algum acesso direto do y até esse parâmetro. Mas a gente tem um acesso indireto através do x, né? Então, o y, abrindo uma porta, ele chega no x, é o que a gente tem aqui. E aí, o x abre uma porta para ele, para chegar até o t. Então, a gente pode pensar em uma função f de t, que é esse 2t², e na função g de x, que é o x². É como se a função g de x tivesse capturado esse 2t² aqui e colocado dentro dela, porque o x está de acordo com esse 2t². Então, a gente tem uma função dentro da outra. E o que isso lembra para a gente, na hora de fazer a derivada, a regra da cadeia, certo? Então, para derivar o y em relação à variável t, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, que é a derivada do de fora, então, o que está fora é o y em relação a x, né? dy, dx, vezes a derivada do de dentro. O que está dentro? Se a gente entrar aqui dentro do x, o que vai ter aqui? O 2t², né? Então, a derivada de x em relação a t. Então, quem vai ser o dy, dt? A derivada de y em relação a x primeiro, então, a gente simplesmente deriva isso aqui em relação a x, vai ficar 2x, vezes a derivada do x em relação ao t. Fazendo a regra do tombo aqui, do x derivando em relação a t, vai ficar 4t. Então, a gente tem 2x vezes 4t. Só que a gente sabe que x é 2t², então, a gente pode substituir. Aí, a gente vai ter que dy, dt é igual a 2 vezes 2t², vezes 4t. E aí, juntando os termos aqui, vai ficar 16t³. E essa é a taxa de variação do y em relação à variável t. Se o y é x² e o x é 2t², o y varia dessa forma em relação à variável t. A gente pode fazer ou dessa forma, então, a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, ou, então, a gente pode substituir o x por 2t² direto nessa expressão aqui. Então, o y vai ser 2t²², que dá 4t⁴. E aí, a gente pode derivar direto em relação a t. Aí, a gente vai ter que dy, dt é igual, descendo 4 aqui, vai ficar 16 vezes t³. Então, o mesmo resultado que a gente tinha encontrado aqui. Então, isso aqui é, basicamente, a regra da cadeia que a gente já via lá em cálculo 1, quando a gente tem uma função dentro da outra. E, nesse caso aqui, o x estava variando de acordo com o parâmetro, e é por isso que inseriu essa função aqui, presa dentro da outra. Mas e se isso acontecer com funções de mais variáveis? Então, vamos entender como a gente aplica a regra da cadeia quando a gente tem uma função com mais de uma variável. Para começar, vamos encontrar essa derivada aqui. A gente quer a derivada parcial da função f em relação a x, sendo que o f é o seno de x² mais y². Isso aqui é uma função clássica de regra da cadeia. A gente tem a função x² mais y² presa dentro da função seno. É como se o seno tivesse capturado essa função aqui, ela individualmente, e colocado dentro dele. Então, para a gente conseguir derivar essa função em relação a x, a gente vai fazer a derivada do de fora, que é a derivada do seno, vezes a derivada do de dentro. Isso em relação a x, que é quem a gente está falando aqui. Então, a derivada do seno é o próprio cosseno. Então, fica só o cosseno de x² mais y². E agora, a derivada do de dentro. Derivada de x² mais y² em relação à variável x. Aqui vai ter a regra do tombo, vai ficar 2x. E a derivada de y² em relação a x é zero, porque o y é uma constante para o x, né? Então, a derivada parcial dessa função em relação a x é cosseno de x² mais y² vezes 2x. Beleza, isso aqui a gente aplicou a regra da cadeia normal, fazendo a derivada do de fora, vezes a derivada do de dentro. Agora, e se a gente tivesse o x e o y variando de acordo com o parâmetro? Então, variando de acordo com esse parâmetro t. Aí, a gente vai usar essa regrinha, gente. Se a gente tiver uma função f de x, y, sendo que o x é uma função de t e o y é outra função de t, a gente também consegue derivar a função f em relação a t. Para isso, a gente vai fazer a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Então, é basicamente o que a gente fez lá no começo da aula. Só que, dessa vez, como a gente tem duas variáveis, a gente vai ter dois termos aqui na soma. Um para o x, então, um para o f em relação a x, x em relação a t, e o outro para a variável y. E isso vai dar para a gente a derivada do f em relação a esse parâmetro t, que está lá dentro, está lá escondido, e o f precisou de tudo isso para achar ele. Então, vamos encontrar o df dt para essa função aqui. A gente vai fazer a derivada do f parcial em relação a x. Então, vamos lá. A derivada disso aqui em relação a x vai ficar 2xy. e a derivada do outro termo em relação a x fica só o y. E isso vai multiplicar a derivada de x em relação a t, que é 2. Aí, a gente soma a derivada do f em relação ao y, que vai ser x² mais x, vezes a derivada do y em relação a t, que é 2t. Distribuindo os termos aqui, a gente vai ter 4xy mais 2y mais 2t vezes x² mais 2t vezes x. Agora, é só a gente substituir o x e o y pelo parâmetro t que a gente tem aqui. O x vai virar 2t e o y vai virar t². Então, fazendo essa troca para o parâmetro t, nossa expressão fica assim. Então, vamos lá desenvolver isso aqui para a gente conseguir simplificar. Então, 4 vezes 2t vezes t². 4 vezes 2 é 8. t vezes t² é t³. Mais o 2t², que está ali. 2t vezes 2t² vai ficar 2t vezes 4t². 2 vezes 4 é 8. E t vezes t² é t³. Então, aqui vai ficar 8t³. Mais 2t vezes 2t, que é 4t². Então, a gente encontra a derivada da função f em relação ao parâmetro t. Vai ser 16t³, que é o que a gente tem aqui, mais 6t², juntando esses termos aqui. A gente também poderia encontrar a derivada de f em relação a t direto substituindo o x e o y pelos parâmetros que a gente tem aqui. Então, a função f vai ficar x², então, 2t², vezes y, que é t², mais x vezes y. Então, 2t vezes t². Então, o f vai ser 4t² vezes t², mais 2t³, mais 2t³. E, portanto, o f é 4t⁴, mais 2t³. Então, aí é só a gente derivar o f em relação a t. Encontrando df dt, a gente vai ter aqui a regra do tombo, 16t³, mais 6t². Exatamente o que a gente encontrou aqui atrás. A gente só fez de outra forma. Agora, gente, a gente viu como é se a gente tiver o f de x e y, sendo que x é uma função de uma variável t, e o y, outra função de uma variável t também. Mas e se o x e o y forem funções de mais de uma variável? A gente continua com a mesma regrinha, tá bom, gente? Então, se o x for uma função em variáveis s e t e o y em variáveis s e t também, a gente consegue encontrar a derivada parcial da função f tanto em relação a s quanto em relação a t, usando aquele mesmo esquema da regra da cadeia. Então, basicamente, quando a gente está falando da regra da cadeia aqui para várias variáveis, a gente está falando de quando o f varia em relação a x e a y, só que o x e o y também variam em relação a outras variáveis, a outros parâmetros que a gente tem ali. Gente, antes da gente continuar, não esquece que se você quiser ter os seus exercícios resolvidos em vídeos exclusivos aqui do canal, é só você entrar no nosso clube de membros por apenas R$ 7,99 por mês. Então, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo do vídeo e aproveitar essa oportunidade que está muito incrível, de verdade. Então, vamos lá continuar para mais exercícios. Gente, então, para fechar, vamos fazer esse exercício aqui. Ele fala que a gente tem uma floresta onde a temperatura nessa floresta vai depender do ponto xy que você está ali. Então, vamos pensar na floresta vista de cima aqui, com as arvorezinhas. E aí, dependendo do ponto xy que você está nessa floresta, sua temperatura pode ir mudando. Então, aqui a temperatura no ponto xy, mas aqui pode ser outra temperatura, aqui pode ser outra. Então, vai variando de acordo com essas coordenadas xy. E aí, ele fala que tem uma formiguinha que está aqui andando por essa floresta. Então, a formiga está variando a posição xy que ela está aqui, e, consequentemente, variando a temperatura que ela está sendo submetida. Só que essa posição da formiga está variando de acordo com o tempo. Então, depois de tantos segundos, a posição x vai ser a raiz de 1 mais o tempo, e a posição y vai ser o tempo dividido por 3. Então, de acordo com a variação do tempo, essa formiga vai estar em posições diferentes aqui da floresta. E aí, ele fala para a gente que a derivada parcial da temperatura em relação a x no ponto 2,1, então, quando x é 2 e y é 1, vale 4, ou seja, derivada de T em relação a x no ponto 2,1 igual a 4. Da mesma forma, a derivada parcial da temperatura em relação a y nesse mesmo ponto, no ponto 2,1, vale 3. E aí, ele quer saber o quão rápido varia a temperatura no caminho dessa formiga depois de 3 segundos. Ou seja, quando T vale 3 segundos, qual é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo? Então, isso aqui é uma questão típica de regra da cadeia, a temperatura T varia de acordo com a posição x e y, só que o x e o y variam de acordo com um outro parâmetro, que é o tzinho, que é o tempo T. Então, o T da temperatura está indiretamente relacionado ao tzinho, e a gente quer a derivada dele em relação ao tzinho. Então, para isso, o x e o y vão ter que dar um acesso para a gente, para a gente conseguir encontrar essa derivada. Então, o primeiro passo, como a gente quer em T igual a 3 segundos, a gente tem que saber qual é a posição da formiga nesse tempo aqui. Então, depois de 3 segundos, em que lugar da floresta ela vai estar? Para isso, é só a gente substituir o tzinho por 3 aqui no x e no y, né? Então, o x vai ser raiz de 1 mais 3, que é 2. E o y vai ser 3 sobre 3, que é 1. Então, em 3 segundos, a formiga vai estar na posição 2, 1 ali da floresta. O que faz até sentido aqui com o exercício, porque ele deu as derivadas parciais no ponto 2, 1. Então, a gente precisava mesmo que a formiga estivesse nesse ponto para conseguir usar essa informação. Mas, então, vamos o que interessa. Quem vai ser a derivada da temperatura em relação ao tempo no ponto 2, 1, que é depois de 3 segundos, né? vai ser a derivada parcial da temperatura em relação a x no ponto 2, 1 vezes a derivada de x em relação a t no ponto 2, 1 mais a derivada parcial de t em relação a y no ponto 2, 1 vezes a derivada de y em relação a t no ponto 2, 1. Esses dados aqui a gente já tem, né? O exercício deu para a gente. Agora, esses aqui, a derivada de x em relação a t e y em relação a t, a gente precisa encontrar. E, para isso, é só a gente fazer essas derivadas aqui. Derivada de x em relação a t e derivada de y em relação a t. Então, vamos lá. A derivada da raiz quadrada de 1 mais t vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 mais t. E a derivada de t sobre 3 em relação a t vai ser o que multiplica o t, né? Que é 1 terço. Como a gente quer em t igual 3 segundos, a gente vai substituir t por 3 aqui. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 1 mais 3, que é 1 quarto. E a derivada de y em relação a t em 3 segundos continua sendo 1 terço, né? Porque é uma constante aqui. Então, dx dt em 3 segundos é 1 quarto e dy dt é 1 terço. É só a gente substituir aqui agora. Então, quando a formiga está no ponto 2, 1, a derivada da temperatura em relação ao tempo vai ser a derivada da temperatura em relação a x nesse ponto, que é 4, vezes a derivada de x em relação a t, que a gente encontrou aqui, que é 1 quarto, mais a derivada de t em relação a y, que é 3 nesse ponto, vezes a derivada de y em relação a t, que a gente encontrou que vale 1 terço. Então, aqui a gente pode cortar em cima e embaixo, aqui também, e vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, depois de 3 segundos, a temperatura está variando 2 graus Celsius por centímetro. Então, quando a formiga chega no ponto 2, 1, essa é a variação da temperatura em que ela está se submetendo. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!